Essa aqui, adivinha de quem ela é mãe? Ai meu Deus, que medo! Glória Grupo! Ei! Gente, mas que pincel que você tem, não é útero não. A Claudia Raia falou que eu tenho um útero de diamante. Sim, irmã. Vou te falar. E você ajuda ela a compor, a criar? Ela compõe, amor, sozinha. Eu não componho, mas opino. Ela te faz opinião com a churra? Mostra, vai, tá bom, tá legal, tá bonito, que é? Eu desço rebolando, Tati, com a mão no popô, não. Meu vestido vermelho, Carmen, te deixou, não, não. Esse com o beijo tão vermelho, cor de malícia, ai que delícia. Filhota, te amo, tô aqui muito orgulhosa, porque só ouvi comentários bons a teu respeito, aqui no Faustão, viu? Te amo. Perfeita. Aulas. 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 Obrigado.